Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje meus amigos, vamos aí com mega oferta da Playstation Que está começando no dia de hoje, sim senhor A Sony trouxe aí a promoção de Dia das Bruxas para a comunidade Playstation E vocês vão poder aproveitar tudo isso a partir de agora E temos então uma centena de jogos aqui maravilhosos Naquela pegada do terrorzinho balacobaco Um jogo melhor do que o outro Que eu vou trazer aqui, todos eles praticamente com seu melhor preço histórico Pra vocês poderem conferir agora Então vai ter muito jogo do AAA lançado no ano passado pela metade do preço Tem jogos com até 90% de desconto Uma oferta fenomenal pra vocês aproveitarem no dia de hoje Caso tu queira saber a respeito disso tudo Deve deixar aquele seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Põe-se pra ninguém Se inscreve Não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém Então bora lá Galera, antes de começar o vídeo Vai um recado muito rápido aqui pra vocês Se vocês querem fazer paz da nova geração Gastando apenas 55 centavos Então clica aí no primeiro comentário fixado Sorteio valendo aí 2 PS5 Ou então 4 mil reais no PIX Exatamente Sorteio é realizado pela Loteria Federal Em parceria do canal Buda Game Do canal Ads Plays Então vem ser feliz na nova geração Gastando quase nada E bem, começando o vídeo de hoje Temos logo ele, né Resident Evil 4 Remake A versão de Playstation 4 e Playstation 5 Nessa promoção agora de Dia das Bruxas Tá com seu melhor preço histórico De 200 reais praticamente Por apenas 99,50 Lembrando que aqui temos a versão de Playstation 4 E a versão de Playstation 5 Com as DLCs gratuitas que foram lançadas Posterior a isso Do modo Mercenaries Então meus amigos Olha, eu acho que vale muito a pena É um jogo fenomenal Tá no seu melhor preço histórico Nunca atingiu um preço tão baixo Tem aí, ó Nota 4.77 74 mil avaliações No próprio Playstation Store Eu recomendo muitíssimo Lembrando que é um jogo single player Porém com PSVR Mode 2 Exatamente Onde você pode jogar com seu PSVR 2 E ainda pode jogar, é claro Com o seu DualSense Ao mesmo tempo Recomendo demais Jogaço Vale muito a pena Seguindo temos ele também Fallout 4 Outro jogo espetacular Aí que temos disponível Disponível, né Da Bethesda dessa vez Esse jogo ele tem moda aprimorada Para o PS4 Pro E está custando apenas 32 reais e 83 centavos São 67% de desconto E oferta que também vai até o dia 2 de novembro Tá Caras, eu adoro Fallout 4 Acho o melhor jogo lançado Da série Fallout nos últimos anos Tá ok Ele é fenomenal Gameplay ele é boa Graficamente ele é ok para a época Ele é um jogo bem, bem longo Então vale muito a pena Para quem curte esse estilo de game Tá beleza? Então eu recomendo aí Fallout 4 Seu melhor preço histórico Nunca esteve tão barato Outro jogo que também está Num excelente preço Lembrando que foi lançado Há pouquíssimo tempo É o Armored Core 6 Fires of Rubicon É a edição deluxe dele, né De Playstation 4 e Playstation 5 Que está aí com 11 mil avaliações De 350 reais Por apenas 209 e 94 Caras, olha Não é um preço barato Não estou dizendo que 209 reais é barato Mas é um jogo excelente Gameplay dele é foda Graficamente ele é bonito A história dele é boa E ele está num preço muito bom Para ter sido lançado há tão pouco tempo Tá ok? Então aí ó Lembrando que a edição deluxe Vai trazer aí o livro de arte E trilha sonora original Tá beleza? Caso tu não esteja interessado Nessa versão Porque é somente o livro de arte Tem aqui a versão normal A Fires of Rubicon Normalzinha Que está aí de 300 reais Por apenas 179 e 94 30 reais a menos Tá ok? Lembrando que é a versão de PS4 e PS5 Tá ok? Na sequência meus amigos Demon Slayer Kimetsu no Yaba The Hinocamp Chronicles Deluxe Edition Tá aí De Playstation 4 e Playstation 5 350 por apenas 189 e 96 Essa versão Deluxe Edition Vai trazer algumas coisas extras Como aqui ó Conjunto de 12 avatares Slayer points Para você comprar personagens Tema personalizado Traje do jogo Chaves de desbloqueio de personagens E somente isso né? Caras Acho que vale muito a pena Para quem é fã do anime Demon Slayer Eu mesmo sou um grande fã Adorei jogar ele no lançamento Foi um jogo bem divertido de jogar É... Para alguns ele pode ser meio Complicado Porque ele vai contar ali até mesmo A história do trem infinito né? E hoje em dia Já temos até isso avançado Em relação ao anime Né? O anime ele já passou Da fase dos ferreiros E tudo mais Inclusive do treinamento Dos Hashiras Mas Para quem Não se importa E não conhece muito De Demon Slayer Tenha visto somente a primeira Segunda temporada Caras Eu acho que vai ser bem legal Se vocês vão se divertir bastante Seguindo temos aí o AIDS Né? Que para mim é um dos melhores Índices já feitos De todos os tempos De 125 reais Para apenas 49,80 Excelente preço Cara esse jogo ele é muito bom A gameplay dele é muito foda Ele é rapidinho Tá ligado? Aquele game bem rapidinho Bem ali frenético É... Graficamente ele é belíssimo É... Resolução e tudo mais É claro Não é um jogo ali Triple A Mas olha as avaliações desse jogo Ele tem mais de 9 mil avaliações E ele é 4.86 Tá? É um jogo realmente muito bom Na minha opinião ali Ele só bate como um lighter Nos melhores índices Que eu joguei na minha vida Tá beleza? Recomendo demais também Que vocês peguem o AIDS Resident Evil Village A versão de PS4 e PS5 Vai ter muito Resident Evil aqui Hoje tá Tá aí por 73,80 reais 60% de desconto Caras Eu adoro o Village Ele tem agora Modo em terceira pessoa Ele tem dublagem PT-BR Graficamente ele é belíssimo A história dele é divertida Ai cara Ele não é bem Resident Evil Porque papapá Caras ó Pra ser bem honesto Eu preferi jogar o Village Do que jogar o Resident Evil 7 Mas é meu gosto Tá? Meu gosto O Village Ele tem uma pegada Que me deixou cagando de medo A casa da dona Benevito Foi um dos momentos Mais aterrorizantes Que eu joguei em toda a minha vida Tá? Então eu acho que vale muito a pena Pra quem gosta desse estilo de game Jogo de terror pesado Frenético Dia das bruxas Tem que ser terror pesado Se não é terror pesado Não é dia das bruxas Doom 64 Clássico Doom aí De vintão Por apenas 7,96 60% de desconto Oferta que vai até o dia 2 de novembro também Caras Doom Que falar de Doom né Clássico shooter FPS aí Pra vocês jogarem É datado? É Então eu recomendo Pra quem gosta desse estilo de game E quem jogou os clássicos Dooms né Vai ser voltar no passado Quem é Um cara mais novo Tal Pode pegar esse jogo E achar meio estranho Então não recomendo pra todo mundo Dying Light 2 Stay Human Versão de PS4 e PS5 Tá aí de 264 Por apenas 15,96 Lembrando que as outras versões do jogo Não estão em oferta agora Como a Digital Extras Edition É Não estão disponíveis né Que é a mais cara Então A única que tu tem disponível agora em oferta É essa daqui O preço tá excelente O jogo Ele é muito bom É um jogo longo Então não é pra todo mundo Tá beleza? Na sequência temos aí Devil May Cry 5 Special Edition De 165 Por apenas 65,96 Exatamente O melhor jogo de ação Do seu ano de lançamento 2019 Gameplay dele é fantástica Graficamente ele é belíssimo Trilha sonora dele é incrível Essa versão Special Edition É de Playstation 5 Tá? Ela vem com o Dante O Nero O V E o Virgil Como personagens jogáveis Pode ver Que a versão de PS4 Está com outra oferta né Tá mais barato 42,73 Mais o Virgil também Então se tu só tem PS4 Pega essa daqui Se tu só tem PS5 Se tu tem PS5 quer dizer né Pega essa daqui Tá beleza? Vamos seguir agora Pra Resident Evil 7 By Roger né Que de 100 reais Tá aí por 39,80 Ai cara mas tu falou Que prefere o Village Sim é preferência Mas o 7 Ele é um excelente game Tá beleza? Continua sendo um jogo Muito bom Graficamente belíssimo também A gameplay dele é foda E ele é mais terror Do que o outro Se você for pegar No geral né Traz muitos elementos Que haviam No Resident Evil 1 Original né Aquela coisa mais claustrofóbica Aquele backtracking Tudo aquilo que existia No primeiro game Essa casa né A mansão da família Baker É um verdadeiro pandemônio Então eu recomendo Que vocês joguem Esse game Caso você seja um fã da saga Seguindo temos Resident Evil 2 Remake Tá aí de 200 Por apenas 49,87 Sim senhor Resident Evil 2 Remake Pra mim É até o 4 É o melhor Resident Evil Já feito remake De todos os tempos Eu amo o Resident Evil 2 Graficamente ele é belíssimo O gameplay dele é muito boa História do Leon História da Claire Dois caminhos separados É claro Eles erraram um pouquinho Ali naquela pegada Porque a história do Leon E da Claire São praticamente iguais Diferente do primeiro Resident Evil Mas vou ser bem honesto Eu gosto muito do jogo Tá beleza? Então tá aí Resident Evil 2 Remake Com ótimo preço também Tá com quase Perceba aí Quase 80% de desconto 75% de desconto É um desconto muito bom Resident Evil 6 De 99,50 Pra apenas 24,87 Tá valendo muito a pena Tá aí Custando apenas Apenas 24,87 Caras É um preço espetacular Corre Não perde a chance É o melhor preço Já feito de Resident Evil 6 Ai cara Resident Evil 6 Cara Resident Evil 6 tem campanha boa A campanha do Chris Ela é boa Eu acho ela boa A campanha do Leon Ela é ok O grande problema Realmente fica pela campanha Do filho do Wes Né E da Sherry Birkin Então Esse que é o grande problema Do jogo Mas No geral Ele Por esse preço Eu acho que vale a pena Alien Isolation Tá aí Com 75% de desconto Também Um dos melhores Jogos de terror Que eu já joguei Em toda a minha vida A gameplay dele é muito boa Graficamente ele é muito bonito A level design dele é excelente Excelente jogo aí Pra vocês poderem jogar Nesse exato momento Temos aí O Doom Jogo Raiz Shooter Brabo Cavalo FPS Muito, muito brabo Eu adoro o Doom Recomendo demais Que vocês joguem esse game Graficamente ele é muito bom É claro Esse aqui já não é o Doom Mais novo Que tem aí disponível Mas eu acho que vale Muito a pena Pra vocês experimentarem Temos Resident Evil 1 Exatamente O primeiro O The Classic O The First Tá aí de 83 e 50 Por apenas 20 e 87 Velhos, ó Esse aqui é o remake Do primeiro Resident Evil Remasterizado Esse jogo foi originalmente Lançado para GameCube Depois eles refizeram Para PS3 E agora refizeram Para PS4 Ele é muito bom Ele é um jogo fenomenal Ele é o primeiro remake Realmente que muda o jogo Mas muda para melhor Ele adiciona conteúdo Para o jogo Então se tu jogou o primeiro Resident Evil Lá no PS1 Saiba que tu jogar esse agora Vai ser Uma nostalgia Um deleite Para o seu dia a dia Tá beleza? Temos aí também ele The Calixto Protocol A versão Deluxe Exatamente De 430 para apenas 107,47 Lembrando que essa versão Deluxe Ela traz bastante coisa extra Ó Temos aqui Deluxe Ela vai trazer ó Traje Prisioneiro Retro O pacote Contrabando E também é claro Passe de temporada De PS5 e PS4 Cara As Calixto Protocol É um excelente jogo É claro Bebe muita fonte Do Dead Space É pior do que o Dead Space Que foi dado agora Recentemente na Plus Mas é um bom jogo Tá? É só o que eu tenho para falar Eu joguei ele no lançamento Estava com alguns problemas De otimização Posterior a isso A Crafton Trabalhou bastante no game E ele está bem melhor agora Devil e Fim Um preço que é simplório Para um game tão bom De 80 reais Para apenas 19,97 Jogo do Mikami Né? Que para quem não sabe É o pai de Resident Evil Tá com o seu melhor preço histórico aqui De 80 Por apenas 19,97 Cara Terror padrão Brabo mesmo Tá? Então Se tu curte esse estilo de jogo Vale a pena vocês darem uma olhada Ghost Runner Tá aí De 150 Por apenas 44,95 Caras Olha Eu adoro Ghost Runner Lembrando que ele te coloca na pele De tipo De um mega ninja Cibernético Né? Que sai matando todo mundo aí No formato First Person Shooter Olha aqui First Person Slasher Então é um FPS também Porque tu vai slasher Né? Tu vai sair dando facada E espadada Bem legal É um jogo excelente Graficamente ele é muito bom A questão dele É que já tem o 2 Né? Mas eu acho que o 1 ainda Para quem não jogou É um jogo Extremamente necessário Tá beleza? Por último Mais ou menos importante Temos ele Né? Agony O jogo mais aterrorizante Dessa lista Que te bota na pele De um sucubo No Capetalândia Né? No Inferno Tá aí de 100 reais Para apenas 9,95 Caras Eu adoro O Agony É um jogo Muito bom Mas ele tem problemas Ele é muito gore Ele é muito pesado Então se tu tem estômago fraco Não joga esse jogo Se tu tem problema aí Com imagens De nudez e tudo mais Não joga esse jogo Tá? Então ele tem sim As suas questões Tá beleza? Para quem gosta De um terror Pesado Ele é um jogo Que vale a pena Para vocês jogarem Tá beleza? Bem meus amigos Comentem aí o que vocês acharam A respeito dessas ofertas São vários e vários títulos aí Com o melhor preço histórico Vou trazer mais atualizações Desses dias das bruxas Né? Porque Desses dias Porque são o mês inteiro de outubro Para que vocês peguem outros jogos Que também estão aqui E não couberam nesse vídeo Espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece o seu like Se você ainda não é inscrito no canal Pouso pra ninguém Se inscreve Não esquece de ligar no sininho Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então falow bloginga Aquele abraço E fui! Tchau 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 Tchau